O mercado homem é um mercado que tem vindo a crescer. 2018 é, como disse, o ano de lançamento e em 2019 queremos ser claramente a marca número 1, a marca líder deste mercado profissional masculino. Há um novo homem no mercado que realmente se quer afirmar, se quer cuidar, se quer mostrar todo o seu estilo e puxar toda a sua identidade e todo o seu potencial de imagem que tinha andado um pouco desaparecido e agora sim aparecem homens com identidade, com toda a força. Esta Red Can Brews é, sem dúvida, já por si só uma marca de confiança para todos os homens. Era a marca que faltava aos homens. Há tanta coisa para a mulher, toda a hora vemos produtos na televisão, publicidade, produtos de beleza femininos e realmente falta muita coisa para os homens. Nós precisamos, tanto para a barba, como para a pele, como para o nosso cabelo, mesmo tendo o cabelo mais curto ou comprido, acho que nós homens precisamos. Tenho sempre o cuidado de ter bons shampoos, bons produtos para a barba, porque apesar de ter o cabelo curto e a barba curta, como a sou africano, isto normalmente fica crespo e temos que cuidar, principalmente no verão, se é uma pessoa muito sol e estes produtos da Red Can são ótimos. Desde o gel, desde a fumada, deixando-se sempre a pele muito hidratada. Quando era mais novo, não ligava assim tanto ao cabelo, até negligenciava bastante o cuidado do cabelo. A verdade é que com a idade dou mais importância a isso. Eu pessoalmente sinto-me mais confiante ao usar barba do que assim baby face. Eu acho que a barba passou a ser uma coisa muito da moda e então as pessoas usam muito também de uma questão de estilo, de afirmação, de quererem estar trendy e mais de uma questão de confiança. Aquilo que nós procuramos é claramente trazer este lado mais irreverente, mais urbano, mais descontraído também a todos os homens com uma marca estética para eles. Em meus dias, eu sou um bocadinho desleixado às vezes em relação a isso. Se não tivesse a minha namorada sempre a cair bem de cima, eu acho que tinha bastante menos cuidado com o meu cabelo, com a barba e com a pele. Olha, do que eu posso recomendar ao homem comum, é um produto ótimo este daqui, porque dá para quase todos os homens. Deixa o cabelo sempre com um brilho natural, não é aquele brilho forçado, tipo gel, aquele molhado horrível, fica mesmo muito bem. E é o que eu tenho usado e recomendo. Sem dúvida o óleo da barba, por exemplo, o que vai ser todos os homens neste momento têm barba, não é? Então é preciso cuidar dela. A pele da barba normalmente é sempre mais seco, temos que hidratá-la todos os dias e cuidá-la, para termos uma barba de um aspecto lindo, polina, natural, sem ter também um aspecto oleoso. Por isso é o meu produto favorito de toda a linha. A Clei Pomada, que no fundo é uma cera, é uma argila, que dá uma textura muito natural ao cabelo e uma afirmação extra classe. Queremos ser a marca, ou uma das marcas que é transformadora, que é o motor de transformação dos cabeleireiros e dos barbeiros em Portugal. Queremos claramente aportar a este setor, um setor cada vez mais interessante, cada vez mais moderno, cada vez mais cool e cada vez mais próximo do consumidor.